O lateral esquerdo Lucas Barros, cria das categorias de base do Botafogo, já foi anunciado e apresentado pelo seu novo clube lá da segunda divisão do campeonato português. A gente vai conversar sobre isso, mostrando os termos dessa negociação que o Glorioso acabou mantendo um percentual do atleta. Antes da gente passar por aqui, a gente vai pedir pra você primeiro se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguinhos que você conhece, porque esse era o tema do vídeo do Reserva e Negri de hoje. Meu nome é Gabriel Barbosa e bora pro vídeo. O lateral esquerdo Lucas Barros foi anunciado oficialmente como o novo reforço do esporte em clube de Covilha, da segunda divisão do futebol português. Cria das categorias de base do Glorioso, o atleta tinha contrato válido até o final desse ano. Na negociação, o Botafogo aceitou liberar o jogador de graça, já que ele não fazia parte dos planos da comissão técnica, mas acabou mantendo 20% dos direitos econômicos. Então caso esse destaque acabe sendo vendido, o Botafogo receberá 20% desse valor. Com certo destaque na sua época das categorias de base, o Lucas Barros nunca conseguiu de fato se firmar no elenco profissional do clube. Vale ressaltar que ele teve algumas lesões, alguns problemas graves no joelho, inclusive passando por cirurgias, longos períodos de inatividade que também acabaram prejudicando que ele pudesse ter essa sequência. Ao todo, foram apenas 16 partidas vestindo a camisa alvinegra na equipe principal. Enfim, você acha que o Lucas Barros ainda serviria para esse elenco? Eu sei que o Jonathan foi contratado para ser titular, mas essa vaga aí de segundo, para ver quem é o reserva do Jonathan, tem Guilherme Santos, Hugo na briga, será que o Lucas Barros não poderia ser uma melhor opção? Ou de fato o Botafogo tinha que se livrar dele? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E claro, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os Botafogo nesses que você conhece. Passa lá no nosso site que você vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais, é basicamente isso. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!